Fala galera, beleza? Aqui fala o Jogo Amado e hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do Konekou Setaikon, passando pelo modo carreira do jogo. Bom, antes de começar o vídeo em si, se você adorou por causa de praquedas, ou já acompanha o canal onde está inscrito, o que você está fazendo aí? Afina para se inscrever no canal, e se vocês tiverem ter a produção de navegadores Chrome, o Mozilla, o Google Chrome, o Mozilla, o Mozilla Firefox, ou tanto pelo cartilho do YouTube, quanto para o iOS, quanto para a Android, isso precisa ser totalmente gratuito, tá? Não esqueça de ativar o sininho, tá? E se aparecer a opção toda, se eu funcionar aqui, marca a opção toda, deixa marcado a opção toda, tá? E por que isso? Porque vários YouTube, enfim, várias pessoas, vários canais tem tido relatos, pessoas não têm recebido, não têm avisado para as pessoas, tal, isso é vídeo novo, não tem aparecido para as pessoas, ok? Vários canais tem tido esse problema, pelo menos eu não tenho tido relatos. Mas mesmo assim acontecer, faz o seguinte, todas terças-feiras e sextas-feiras, às 7h da noite, tal, 19h30, sempre vai estar saindo vídeo novo aqui no canal, tal, ok? Pode dar a entrada nesse horário, das terças e sextas-feiras, sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, tal, ok? Bom, para quem não viu no episódio anterior, já estava em mão do limite, tal, ok? Houve um certo imprevisto, um certo desastre, que, enfim, eu vou falar com vocês, tal, ok? Então, bora lá continuar o cenário, tá? E outra coisa, eu não esqueço de falar com vocês, chegou no vídeo, já deixa o gostei, tá? Compartilha, ajuda a divulgar esse vídeo, tá? Se possível, já vai estar mexendo muito também, tá? E, por favor, tá, gente? Como eu fiz, eu sei, deixa o gostei, acho que não vai cansar desde ninguém, tá? É super fácil, tem o ok, né? O sinal de ok ali, e o sinal para baixo. Clica no sinal para cima, tá? Que aí eu gostei. Vamos carregar aqui, bambu de beat. Bom, vou pausar aqui. Para quem não viu, no último episódio, a gente estava construindo essa montanha-onça aqui, aí chegou a construir, e quebrou esse daqui, né? E a gente tinha construído esse brinquedo aqui e tal. Só que, adivinha o que aconteceu aqui? A classificação do parque caiu muito. E, estamos em abril, segundo ano de abril, eu acho que tem que pôr poucos meses para conseguir chegar, recuperar tudo isso aqui. Bora! Hora do show! Porque não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra, rapaz! E é um sério problema para a gente. Sério problema. Porque se manter 750 pessoas, ele tem a classificação 650. Ele sai... 420. Isso para tu ver o que desastre que a montanha-onça faz, né? Complicado. Então, bora continuar aqui, bora fazer o possível aqui, porque a gente precisa correr quanto tempo. Então, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que fazer cenário de novo. O problema de cenários assim, de dois anos, é que passa muito rápido. Você vê, já passou, e você não conseguiu cumprir o objetivo. Tudo por causa de uma montanha-onça. Tira, acho que está bem. Não, vou tentar ter problema, porque justamente, aquela montanha-onça atrapalhou a gente. Vou perguntar aqui de... como que ele está no lugar. É, beleza. Ele está sem campanha? Então, vamos botar duas campanhas aqui. E vou botar esse aqui, de quatro. Vou botar para... Botar para o montanha-onça. Botar a... Esse aqui é um, né? Acho que é um. Esse aqui é outro. Não, esse aqui é um, está certo. Então, vou botar para a segunda aqui. Beleza? Vamos ver se esse aqui vai ajudar. Porque aí precisa correr quanto tempo, para poder conseguir ajudar o parque. Essa aqui acho que a gente não vai botar, tá? Não pretendo botar. Até porque ela é um pouco cara. Mas tem muito o que para fazer. Balão. Vou botar balão aqui. Ok? Quando você só vai botar o balão, tá? Para lembrar para você que vai ser o seu sessão. Sempre estarão na descrição do vídeo. Então, porque eu estou em torno. A página do Facebook. Eu, o grupo do Facebook. Então, ok? Por lá, sempre estou comentando. Às vezes, não saem mais coisas relacionadas ao canal. Às vezes, coisas que eu te amo, tá? Se eu vou conhecer mais do outro lado, né? Do outro lado humano, né? Porque, claro. Eu sou gente como a gente. Sou igual a vocês, tá? Eu sou do PC Game. Eu tenho outros problemas. Fico conhecendo a rotina e tal. Comentando outros assuntos. Pode entrar na entrada lá no Twitter. E o Instagram, principalmente. Que é o Facebook social que eu mais entro, tá? Mas não deixe entrar na página. Eu não vou no Facebook, tá? E espero que vocês postem, tá? E uma outra coisa que eu vou botar vocês, tá? Ah, uma dica. O vídeo que tiver fixado no meu perfil lá no Twitter. É o último vídeo que saiu, tá? Da semana, tá ok? O último vídeo que saiu. Às vezes, não saiu da semana, enfim. Mas vocês tomam uma olhada lá, tá ok? Se você estiver achando o link, pular. Vê lá no perfil fixado lá no... Coisa que eu vou atualizar na cada vídeo que sai. Tá ok? E claro, pode bater papo comigo, né? Como sempre. Enfim. Bater papo, discutir. Claro, eu falo com razão, tá ok? Com argumentos válidos. Não me venha de grosseria. Se for vim de grosseria ou algo de quadro de educação, eu vou bloquear a pessoa, tá? Isso, mas eu não vou tolerar isso. Eu não vou ser um saco de pancada e não fazer nada, tá? Então, estejam cientes disso. Porque eu sou igual a vocês, né? Então, eu acho que vai dar pra gente recuperar isso aqui. Puxa, não. Eu vou fazer o seguinte. Aqui não tem nada pra botar, porque eu já botei tudo praticamente. É, eu já botei tudo. Só faltarei essa montanha, mas eu não vou botar ela agora. Aqui não tem nada pra botar. Eu já usei todo o empréstimo, então. Aqui. Vou botar todos esses metros, depois tem alguma coisa nova. Caralho, mano. Isso aqui me lota, tá? Tá sendo minha salvação. Ah, isso é um pouquinho, gente. Isso é um pouquinho. Vou botar mais de vez a chinesa aqui. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês, tá? Que a forma que vocês me ajudaram, tá? Vai estar na decisão do vídeo, que é o link do Padrim e do Apois, tá? São dois sites diferentes. Mas bem parecidos, né? São sites de financiamento coletivo. Tais youtubers usam. Tem uns que usam o Padrim e outros que usam o Apois. Enfim, né? Pra quem conhece o Manoel no Vaquinha, é parecido com o Vaquinha também. Que são sites de financiamento coletivo. Digamos assim, de forma assinatura. Vocês podem cancelar o conteúdo do momento, tá ok? Não existe fidelidade. Pra saber mais detalhes, tudo e tal. Acesse o link, tá ok? Lá explico certinho como funciona, tá? Eu estaria muito grato pela ajuda, tá? Doe que vocês puderem doar. Mas se não puderem doar por lá, faz o seguinte. Já recuperamos, graças a Deus aqui. Se vocês não puderem doar daquela forma, faz o seguinte. Vai estar aparecendo o meu amei aí, tá? E vai estar na decisão do vídeo, que é o contato do jogador Amato. Que é o contato do jogador Amato, que é o contato do jogador Amato. Se vocês puderem doar, tá ok? E por favor, ajudem, tá? Quem puder, nem que seja um pouquinho, né? Enfim, não puder pelo site, entra em contato comigo, tá ok? Pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Quem puder, por favor, ajudem, tá? Porque esse dinheiro, tá? Do canal, vai ser o dinheiro que eu vou estar ajudando no canal. Eu tenho que tirar da minha conta, né? Enfim, não pelo canal, porque eu não estou fazendo nada pra tirar do canal. Não estou fazendo nada. Então, isso não é um bom sinal. Isso não está sendo bom, porque alguma hora eu não vou ter como investir no canal. Eu vou ter como continuar exatamente como eu estou pretendendo. Eu vou ter que mudar e vai ser pior, tá ok? Sei lá, fazer um vídeo por mês, enfim. Vai dar certo isso, entendeu? Então, por favor, eu peço pedir pra quem puder, tá? E é isso. E quem não puder dessa forma, faz o seguinte. Como eu falei no Instagram, deixa o like, tá ok? Compartilha o vídeo. Pede pra pessoal se inscrever, tá? Pô, é... Porque você vai estar acabando me ajudando indiretamente, financeiramente a mim. Porque às vezes você pode poder me ajudar diretamente, né? Doando. Mas às vezes a outra pessoa que acabou conhecendo o meu canal, por conta da meta do YouTube, é a vez que ela pode ajudar. Entendeu? Então, é... Então, é uma falsificação da minha cidade também, tá? É importante. E até porque também, eu estou com uma meta, tá? No momento, quando chegar a 100 inscritos, eu vou soltar um vídeo pra vocês, tá? É um especial, por onde eu mostro minha setup, tá ok? Vai estar uma coisa ali ou outra sinatizada, mas na boa parte ainda é a mesma, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Ele já está no YouTube, por aí, só eu que tenho acesso a ele, tá? Ele não está no meu estado. Mas quando chegar a bater essa meta, 200 inscritos, tá? Já estamos com 147, mais ou menos, né? Quase 150, mas quando chegar a 200 inscritos, eu vou estar liberando pra vocês o vídeo, tá ok? É um especial que eu mostro ali, da melhor forma que eu achei possível pra mostrar pra vocês, tá? Ah, gente, deve ser. As coisas já estão começando a melhorar. A graça da vida, eu tô com um susto. Não podemos tomar mais sustos agora. É, eu vou botar esse slide aqui, só não sei onde eu vou botar esse aqui. A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? A graça da vida, eu vou botar esse aqui, tá? E vou botar um real aqui hoje, tá? Pronto. Voltando aqui, tá, gente? Tem uma prostituição aí, tá? Vai ser. Vou liberar o pessoal pra cá. Tá? Tudo certo. Bom, eu vou pausar aqui, tá? No próximo vídeo aí vai continuar. Deixa eu ver como tá aqui. Não, acho que vai precisar mais outro vídeo, tá ok? Acho que não vai conseguir completar, vai terminar no episódio 8, eu acho, tá? Mas vou encerrando o vídeo por aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. O link da Média Social vai estar na decisão do vídeo, tá ok? O link do Padrinho do Após também, tá? Pra quem puder doar por lá. O meio e meio tá de contato profissional, tá ok? Tanto pra doação, enfim, única e tal. Tanto pra contato profissional, a empresa queira patrocinar o canal, enfim, ou algum tipo. Pode entrar por lá, não tem problema nenhum, tá ok? E também, se eu usei alguma música no vídeo, tá ok? Vai estar aí quando na descrição. E qual é ela, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho